O Congresso Online – O Futuro do Direito Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo? Para as inovações? Para o futuro! O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! É com grande alegria que hoje comunico que nós estamos aqui abrindo os painéis do nosso último dia de Congresso. Com a tristeza no coração e com o coração apertado, o que é que eu falo com vocês, acho que a gente se acostumou a passarmos todas essas noites juntos. Hoje estamos finalizando o sétimo dia de Congresso e vamos abordar temas super atuais. A gente vai iniciar o primeiro dia falando sobre o futuro do ensino jurídico no Brasil. Na sequência, a gente vai falar sobre concursos públicos e vamos finalizar com um painel muito legal, falando o que será necessário, as qualidades que serão necessárias para o profissional, para ele se adaptar a essa realidade, a essa nova mudança. Vocês já perceberam aqui, a gente já teve diversos painéis, hoje a gente está abrindo o décimo terceiro, ou décimo quarto, a gente vai finalizar hoje os painéis 14, 15 e 16. Mas durante os 13 painéis que a gente teve até agora, a nossa proposta foi discutir o futuro do direito. Passamos por uma pandemia, uma revolução, que eu falo para todos que a gente está vivendo um momento de uma revolução sanitária, e ela irá gerar impactos profundos na nossa sociedade. E a gente precisa discutir e criar essa mentalidade, o que é que a gente quer abordar, o que é que a gente quer deixar para as gerações que vão nos seguir. Um dia a gente não vai estar aqui, mas a gente precisa lutar e criar essa mentalidade para modificar e acreditamos que as mudanças são necessárias, elas são importantes, e cabe a nós discutirmos quais as mudanças que a gente defende, o que é que a gente quer. Hoje no nosso painel estamos aqui com a professora Rose Giacome, teremos o professor Pierre Tramontini, o professor Eduardo Samek e teremos aqui a professora Juliana Monteiro. Todos são professores, mas eu vou fazer as devidas apresentações quando eu for passar a palavra para cada um. Vamos iniciar já os painéis, eu não vou me alongar tanto, porque a gente hoje, nós temos três painéis, o horário segue, vocês já perceberam isso. E vamos iniciar então falando, abrindo com o professor Eduardo Samek, ele que vai falar hoje sobre o que ele acredita, né, que se teremos faculdade de direitos à distância, o Eduardo Samek, ele é presidente da União Faville, ele é sócio da faculdade Univer, ele é consultor educacional, sócio da Samek e Samek Advogados, e ele é ex-procurador geral da UAB de São Paulo. Professor Samek, é uma honra ter você aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de coração, passo a palavra ao Senhor, a casa sua, fique à vontade. Olá pessoal, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, me sinto muito honrado, em especial pela qualidade do evento e receber de uma pessoa que eu trato hoje como amiga, doutora Daniela, aquelas pessoas que a vida traz para a gente e que depois a gente ganha irmãos durante a vida. Queria cumprimentar os demais participantes da mesa e já adiantar que eu vou deixar vários problemas para vocês responderem ao longo de suas participações, mas para poder falar um pouco do ensino jurídico e falar principalmente sobre o ensino jurídico à distância, necessariamente eu vou ter que, de uma forma muito breve, contar um pouco da minha história. Conforme a professora Daniela colocou no início do evento, eu participei da UAB e eu fui para a educação por conta da ordem dos advogados. Eu ainda, muito jovem, muito menino e confesso sem experiência, me tornei procurador-geral da UAB. E foi no momento onde as faculdades de direito no governo do presidente Fernando Henrique explodiram. E, naquele momento, eu, como procurador, acabei tendo que, literalmente, montar a comissão de ensino jurídico, uma vez que a ordem dos advogados tem a obrigatoriedade de se manifestar, tanto nas autorizações como no reconhecimento de curso. E nós não tínhamos uma estrutura no Brasil e a UAB, desde aquela época, e eu também, naquele momento, defendi uma bandeira de ser contra a abertura de novos cursos de direito. E por quais motivos? Porque nós não tínhamos sequer profissionais, nós tínhamos a dificuldade das pessoas que têm um pouco mais de história de vida, sabe o quanto foi difícil conseguir uma vaga no mestrado, no doutorado, como foi difícil conseguir participar de algumas coisas. Eu vejo que, até hoje, por exemplo, nós não temos, aí fica o pessoal do concurso, aí que segue no trabalho, nós não temos um curso preparatório para coordenador de curso de direito. e tantas outras tarefas. Então, nós tínhamos um entendimento particular que esse crescimento desenfreado em determinadas regiões iria ser contra, em determinado momento e fato, a qualidade do curso. Teria que haver uma maior preparação, inclusive, em determinadas regiões do país, para que isso fosse possível. Até porque a maioria da quantidade de profissionais qualificados estavam em grandes centros e o deslocamento era muito difícil. E muitos de nós, e vários dos colegas, pegávamos avião e, final de semana, em sede de pós-graduação, corríamos o país para fazer muita coisa. E, com o passar do tempo, a OAB, em quase uma literalidade nesse sentido, foi contra a abertura, dando vários pareceres, muitos, inclusive, de minha labra sendo contrária. Mas, ao longo do tempo, eu fui mudando de opinião. Não mudando de opinião pelo que eu coloquei aqui a vocês, mas mudando de opinião, porque as faculdades que tinham que abrir, todas elas abriram. A questão da qualidade, eu acho que é uma questão muito discutível, porque eu nunca vi um professor de direito desqualificado. Ele podia não ter uma boa metodologia, tudo mais. Quem assume a cátedra e se entrega de alma. Nem com todos estão preparados em determinado nível, mas se jogam, se lançam, se preparam e merecem respeito. E nem sempre, também, a nossa matéria-prima, que é o aluno, está nivelada, está preparada naquele sentido em determinadas regiões do país. Tem uma dificuldade, tem uma história de vida diferente. Essas pessoas não podem ficar sem o alcance da educação. Mas não foi por conta disso que eu realmente mudei a minha opinião nessa trajetória e ainda dentro da OAB, porque eu passei a comprar uma guerra e virar voto vencido, literalmente. Era porque haviam faculdades que a gente sabia que não entregavam o que prometiam. Os resultados vinham de toda a ordem, seja pelo exame de ordem, seja pela qualificação no mercado de trabalho, seja para quem não entrava no mercado de trabalho, ia para concurso. Você via que não tinha um grande êxito. E o Ministério da Educação sempre foi absolutamente omisso nesse sentido. São pouquíssimas as histórias que a gente tem de intervenção, de notas, que se tiveram faculdades, realmente se fecharam pelo país. São vários termos de ajuste de conduta assinado, há várias questões de tentativa, mas a verdade é que a proposta que vinha do início, que era, literalmente, que a competição nivelar essas faculdades, que as ruins dentro desse mercado ficariam para trás, ela demorou muito a acontecer. Isso nos grandes centros. Só que agora em regiões remotas, isso não acontece, literalmente. Porque tem uma cidade de menos de 200 mil habitantes, já existe uma ou duas faculdades ali naquele momento. Naquela região é difícil que um grande grupo, que tenha condições de investimento, que faça propostas, que desloquem profissionais, que tenham uma estrutura mais adequada entre. Nesse momento, eu virei partidário do ensino à distância. Nesse momento, o ensino à distância me convenceu no sentido, realmente, de ascensão social. Ou seja, de que momento, de vários lugares do país, nós poderíamos levar profissionais com melhores qualificações dentro desse meandro, dentro desses pontos tão isolados da sociedade. E isso do ensino à distância de uma forma absolutamente clara, diversa, direta. Hoje, eu acho muito engraçado, estranho, algumas coisas que se tornaram tão natural na pandemia e as pessoas falam que nós não mudamos, que nós não tivemos novidade. O Zoom, o sistema que vocês estão usando, eu que trouxe ele para o Brasil. E eu o fazia como uma das primeiras pessoas fazendo ao vivo, colocando, eu era representante da empresa no Brasil para, inclusive, passar a ideia que isso fosse gratuito para depois, eventualmente, fosse cobrado. E um dos nossos diferenciais era fazer ao vivo. E do dia para a noite, está todo mundo ao vivo. Eu acho uma maravilha. Não sei o que eu vou inventar agora, depois de tudo isso, dessa naturalidade, para colocar alguns diferenciais. Mas, bem da verdade, que havia-se um pré-conceito dentro da educação à distância, sendo que pouquíssimos, até profissionais, não falam nem dos alunos, da grande sociedade, porque falavam mal ou colocavam defeito numa coisa que nunca tinham experimentado. Mas tinha-se uma opinião. E hoje a gente tem um cenário diverso. Nós temos, pelo ensino, pelo Brasil todo, fazendo ensino remoto. Entenda-se que não está se praticando ensino à distância porque não deu tempo para as instituições fazerem isso, até por todas as complicações legais que, eventualmente, isso causaria, mas do dia para a noite, para poder manter, a gente tentar entregar o semestre letivo, agora o ano se entrou nessa necessidade de se fazer e muita gente se adaptou a outras pessoas e a gente conseguiu fazer o que nós chamamos de abrir a caixa preta da sala de aula. Muita gente acha que acontece alguma coisa ali, a gente faz todo um planejamento, mas vai para lá, fecha a porta e Deus que nos ajude depois com o resultado. Mas, em virtude disso, eu mudei o posicionamento e esse posicionamento hoje eu sou absolutamente... Eu sou hoje conhecido no mercado diferente do que era, eu não precisava de tecnologia, mas hoje por conta do próprio ensino à distância, em especial o jurídico. E chegou o momento que eu virei voto vencido, que eu tive que me desligar da ordem dos advogados, até porque, até pelo amor à instituição, amor ao que fazem e como fazem, eu não podia estar ali travado dentro disso como criador de algumas coisas e ser contra toda essa maioria num movimento amplamente democrático. Sempre fui ouvido, mas não me sentia mais à vontade porque eu não acreditava mais naquela bandeira que estava sendo levada. E se tem, com todo respeito aos meus colegas, se tem um curso superior que pode ser feito à distância no Brasil, é o de direito. Sobre toda essa seara, sobre todas as discussões, o que talvez as pessoas ainda não entenderam, aquelas que não conhecem, falando em muitos dos nossos alunos e nossos espectadores, é que prática, é prática. Ela pode ser simulada e ela pode ser presencial. Saindo do direito, se a gente for levar isso para um curso de biomedicina, para levar alguém para um laboratório, para poder usar algum equipamento, gente, eles não vão fazer isso à distância. Eles vão lá mexer no microscópio de forma presencial. Só que, invertam essa posição, olhem as suas instituições de ensino. 90% de toda a estrutura física são salas de aula. São locais onde você está o dia inteiro, você trabalha o dia inteiro, tem todos os problemas da vida, conta para pagar, briga com a namorada, uma série de coisas. Chega lá, não sabe qual é a aula que você foi dar, apesar do professor carinhosamente ter preparado o programa, está lá à disposição, chega absolutamente cru, senta, vai assistir algo que não leu, que não fez nada, que não se preparou. e, literalmente, às vezes, a gente tem um colega lá na frente tentando fingir que as pessoas estão aprendendo e o outro fingindo que está aprendendo. Então, nós entramos num hábito da educação que me fez levar a algo que eu não acreditava. e nós temos diversas teorias que é onde você consegue ter uma inversão através de sala de aula invertida, acho também muito bonito os nomes que começam a apelidar sobre determinadas metodologias, porque, para mim, educação é educação, ela não é presencial à distância. Quando a gente, quando veio o livro, nasceu o livro, nasceu o papel, foram mudando os nomes, mas o formato disso a se fazer, ele só modifica pela tecnologia. Os princípios, as bases da educação, elas são as mesmas. E hoje é inevitável. Há mais de uma centena, eu já não, eu tinha o número exato, mas com a última abertura de protocolos para novos cursos, eu não tenho esse número para trazer, mas seguramente hoje nós já passamos de 200 pedidos de faculdade de direito à distância. Não temos nenhuma. O primeiro caso é da PUC Paraná, que, inclusive, contra, inclusive, a minha opinião dada pessoal, tentaram forçar, por conta da legislação, abrir o vestibular para a direita à distância 30 dias atrás, tomaram uma boa chamada do Ministério da Educação, e o que é pior, acabar atrasando todos os nossos processos, por mais que a gente entenda aqueles que são partidários dessa evolução, mas que é um movimento inevitável. Isso vai acontecer. E isso vai impactar na educação do curso de direito, nos profissionais, nos concursos, no exame de ordem, nas instituições de uma forma muito grande? Vai. O curso de direito nos últimos cinco anos, quatro, cinco anos, se eu não me engano, ainda é o curso com mais alunos pelo país. E o medo é, nossa, se terá uma quantidade de profissionais gigantesca jogada no mercado pelo ensino à distância? A resposta é, sim, haverá. Como ficarão as profissões e tudo, eu tenho todos os meus colegas para depois eu me divertir, vai ser um grande prazer ouvi-los para tentar explicar como é que vai ter tanta gente nesse mercado. Mas, todo mundo se adapta. Nós tínhamos táxi, hoje nós temos Uber, nós temos entregadores, nós temos iFood, o mundo vai mudando, as questões vão se adaptando. Ouço muita bobagem que vira uma máquina que vão substituir todos os advogados. É uma maravilha, é uma simplicidade de que tudo vai acontecer com uma naturalidade, mas é inevitável. Os cursos à distância acontecerão. Acontecerão de forma muito melhor, infelizmente, do que muitos outros presenciais e não comparando o presencial com a distância, mas a dificuldade dessas instituições são guerreiras e aqui eu não falo mal delas, porque estão nos extremos do país com profissionais aguerridos tentando passar a educação e às vezes sem apoio seja da instituição ou seja de uma história familiar de poder ter base de tudo isso e se tornar um profissional diferente. e a situação é que isso vai acontecer menos dia, mais dia. A informação que eu tenho é que será em bem menos dia do que todo mundo imagina. Os processos já andaram num primeiro momento, depois se travaram novamente, mas se não fosse a pandemia nós já teríamos pelo menos a experiência das primeiras cinco instituições já publicadas para isso e que caminharemos para depois de mais de uma centena praticamente numa caleva. Acho que vale depois um painel de qual será o impacto dessa quantidade de alunos que vão acontecer daqui a cinco anos quando isso ocorrer. Isso é bom ou ruim? Eu acho maravilhoso, gente. Não é bar, não é boteco, apesar de eu adorar um bar, não tenho nada contra, mas não são campanhas, não são... A gente está falando de educar e quando a gente fala do ensino à distância ele acaba sendo tão natural porque pelo volume ele tem um valor de mensalidade menor e o que eu acredito que modifique realmente é qualquer país, qualquer situação, qualquer cultura é educação e quanto mais pessoas se educarem, mais a gente vai conseguir evoluir. Talvez meus colegas expliquem quais são as outras tantas multifacetas que um profissional de direito possa fazer porque parece que a gente é doutrinado que ou você tem que ser advogado ou você tem que prestar um concurso ou o que você faz. Eu já mudei de profissão acho que cinco vezes nesse meio do caminho e eu não sei como que alguém consegue administrar alguma coisa sem ter feito direito. Dependendo de um administrador, depender de um contador, depender de um advogado para falar se ele sabe, se ele faz, se ele não faz, como ele faz, em que momento de... Quando é uma ascensão, quando é empresário que tem dinheiro, isso é fácil, o nosso país é de empreendedores. E aí quando a gente precisa realmente ter aquele mimo de conhecimento para acreditar em algo que a gente está fazendo e você olhar para o imposto, para o aluguel e tudo falar o cobertor é pequeno e infelizmente esse mês não vai dar para cobrir tudo. Quem é que eu vou cobrir? Aí eu tenho que ligar para um profissional para tomar uma decisão particular minha e sendo letrado, conhecendo realmente todos os meandros do direito, você poder aproveitar não as lacunas, mas na verdade aquilo que nos dá. Nós formamos um país em que as pessoas sabem quais são os seus direitos, algumas delas, mas poucas delas sabem os seus deveres, poucos delas entendem que a calçada e a rua realmente faz parte do que a dela e de todos e não só daquele bem comum privado. Eu acredito que realmente com essa expansão do ensino do direito através do EAD nós vamos formar profissionais de melhor qualidade porque com todo respeito aos outros profissionais o direito é maravilhoso, o direito é encantador, o direito é saboroso que só quem passou por ele sabe o que ele pode trazer e quantas portas ele pode fazer. É mais fácil quem fez direito fazer medicina do que quem fez medicina fazer direito. É muito mais fácil. Nós teremos um país melhor, nós teremos pessoas muito melhores formadas e eu me coloco à disposição, o tempo aqui é curto, mas eu ajudo muitas pessoas que estão nesse caminho de empreendedorismo digital ou de professores que estavam em determinados locais privados e hoje têm o seu projeto particular. Meu nome é Eduardo Samek, é o mesmo registro que eu tenho no Instagram. Eu demoro um pouquinho, mas eu prometo que eu sempre respondo e ajudo todas essas pessoas e é o inevitável. O ensino de direito se tornará distância, mais dia, menos dia. Só que com a pandemia, com tudo o que aconteceu, muitas carapuças, momentos, mitos e medos justos, eles caíram. agora nos restam enfrentar e de toda essa turbulência que ocorrerá, não será simples, é com que a gente se entenda e entregue realmente uma qualidade de educação muito melhor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sucesso a todos os meus colegas, agora estou ansioso por ouvi-los. Muito obrigado. professora Sanec, muito obrigada pela sua participação. Os alunos aqui, o senhor provocou os alunos aqui, tem mil colocações no chat. Eu vou lhe sugerir depois o senhor abrir uma live para falar especificamente sobre o tema. Eu peço desculpas a todos, mas o nosso tempo aqui é curto, a gente tem muita coisa ainda para colocar, mas os alunos elogiaram aqui sua postura e reconheceu o valor do professor. Quando o senhor fez a colocação lá no início, dizendo que quem se dedica à tarefa de compartilhar o conhecimento merece todo o reconhecimento. É uma colocação que fizeram aqui no chat. Nós agradecemos de coração, sabemos que o senhor vai para a sala de aula daqui a pouco, então fique à vontade quando você está a deixar a sala e agradeço mais uma vez de coração por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Dando sequência ao nosso painel, vou passar a palavra agora para a nossa professora queridíssima Rose Jacome, ela que vai falar sobre o do professor 1.0, o novo normal da nova educação jurídica. Ela é gestora nacional dos cursos de direito da Cogna Educação, professora de direito empresarial no Luz Fórum, conta com diversos artigos publicados na área empresarial e participação em obras jurídicas. Como fim social na carreira, atua como editora-chefe da revista científica da Academia Brasileira de Direito Civil e do comitê avaliativo da revista Síntese em Direito Empresarial da IO. É membro da comissão de educação jurídica da OAB Minas Gerais e faz parte do conselho empresarial da educação da AC Minas. Ela só esqueceu de dizer que ela é responsável pelos artigos científicos do congresso promovido pelo Notório, não é, Rose? Então, assim, ela que analisa os artigos científicos do trabalho e ela que faz toda a parte científica lá dos congressos promovidos pelo Notório, que é o nosso grande amigo Alan. Rose, você é uma querida, aliás, eu vou fazer uma postagem aqui, porque eu tive que tirar uma foto, eu só estou rodeada de amigos hoje, que eu consegui, né, acumular, conquistar nessa trajetória de trabalho. Rose foi uma amiga que eu conhecia há muito tempo quando ela ainda estava em Patinga, foi logo no início, Rose, se eu não me engano, ali era 2011, 2012, aquela ida lá, bem antiga, a gente acabou se afastando por questão de trabalho e ano passado eu tive a chance de reencontrá-la num lugar maravilhoso, que foi em Jericoacoara, eu não conhecia, ali foi uma experiência de viagem enorme que eu fiz de um dia, fui num dia, voltei no outro, é muito castigo para eu morrer para Jericoacoara para uma reunião de negócios, mas a gente está ali para trabalhar no último tempo e eu estava na expectativa de esse ano ir presencialmente, fisicamente para lá e infelizmente a pandemia cortou os planos de todo mundo, vamos ver se em 2021 a gente consegue se encontrar presencialmente lá, não é, Rosa? Vou passar a palavra para você, a palavra toda sua, muito obrigada. Anny, minha querida, eu é que agradeço te reencontrar no Laudan Beach, em Jericoacoara, meus amigos, professor Pierre, professor Sameg, professora Juliana, querida, não tem reencontro mais primoroso do que esse, eu me sinto muito honrada em participar de uma mesa virtual, tão nobre como essa, de profissionais que nós acompanhamos a bela trajetória, a professora Juliana que eu acompanho a trajetória há muitos anos, é uma querida e a Dani é muito recíproco, todos os elogios que ela me repassou, porque na nossa trajetória acadêmica, meus amigos, quando a gente olha para trás o nosso legado, o nosso maior patrimônio são essas relações, porque nós somos seres sociáveis, os professores somos seres sociáveis, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de reencontrar amigos, isso deixa o nosso coração assim, olha, extremamente enriquecido ali de que tudo vale a pena. e hoje eu venho conversar com vocês em relação aos desafios, talvez de uma versão anterior de um professor 1.0, aquele professor de aulas expositivas, né? Um professor que utilizava, talvez de uma forma mais tímida, inclusive os recursos de metodologia e nessa linha do tempo desses desafios causados aí pela pandemia, que teve esse marco inicial em março e do ano para cá nós já passamos por várias experiências. E experiências porque nós falamos de um novo normal e agora a gente tem uma visão um pouquinho mais clara de como que seriam esses próximos passos, inclusive o próximo semestre, porque a nossa geração, meus amigos, nós não temos nenhum tipo de experiência em relação à pandemia. Então, quando surgiu naquela fase ali do isolamento social, para nós que atuávamos na área jurídica, então veio como um fato muito novo. Então, nós tivemos em relação à própria legislação, que aparentemente era uma legislação que nós dominávamos muito, eu na minha área empresarial e os meus pares na área que eles atuam, a professora Juliana inclusive revisitou muito a área dela trabalhista, né Ju? Nós tivemos ali muitos impactos de coisas totalmente inesperadas, fala assim, olha, mas o contrato ele vai ser suspenso, mas não perde o vínculo, a redução da jornada de trabalho, como que fica esse agente econômico? Então, várias áreas tiveram impactos, impactos, às vezes positivos, às vezes negativos, muito nesse formato de resiliência, de se reinventar, já que para muitos aí era fato novo, a nossa geração e nem gerações anteriores, né? Então, passamos desse momento de isolamento social, agora nós estamos na fase do distanciamento social, mas esse inimigo que para nós ainda é um inimigo invisível, ele ainda merece muita atenção, já que os pesquisadores estão lá debruçados em relação a achar uma vacina realmente eficiente, mas que ainda não chegou a todos nós, quem atua na área de saúde, também eles estão empenhados em cuidar dos pacientes, do que deles precisam ali de atenção, né? Muitos tiveram seus entes queridos ali impactados, Perderam, então, foi muito dolorido, nós sentimos assim que realmente nós estamos fortalecidos, fala assim, olha, nós vamos sair pós-pandemia com vários valores e renovados, mas fortalecidos é isso que a gente realmente pensa, pensa de uma forma muito integrada e os professores fizeram parte de todo esse processo, quando nós falamos em virar a chave, que foi justamente nesse início da pandemia, lá em março, nós viramos a chave de uma forma muito rápida, porque antes da pandemia, alguns ainda tinham a possibilidade de eleger o melhor caminho, eu gosto muito quando eu estou participando, por exemplo, de forma remota, até porque a agenda às vezes ela acaba sendo muito justinha e é uma forma que eu consegui me manter em sala de aula, lecionando para os cursos preparatórios, porque eu estou gestora, mas eu sempre serei professora, isso me realiza muito, então foi uma forma que eu consegui encontrar ainda de me manter em sala de aula, mas muitos professores do ensino superior ainda tinham essa janela de oportunidade e essa escolha, depois que nós passamos por esse momento de pandemia, esse momento de se reinventar, alguns inclusive ali utilizam a nomenclatura carinhosa de ZoomTuber, nós estamos no Zoom lecionando as aulas, do YouTuber, TeamsTuber, tantos aplicativos, não sei quantos que vocês conhecem, meus amigos, vocês que estão acompanhando agora a nossa transmissão ao vivo, mas eu, por exemplo, tive experiência em vários e ali eu me jogo, mas eu tenho facilidade em relação à tecnologia e nem sempre o professor tinha essa facilidade, então, nesse momento que já não virou uma escolha mais, que os professores, eles não pararam, foi brilhante ver lá no início e agora mais do que nunca, se reinventaram, buscaram novos aprendizados e vocês, alunos da graduação, quando vocês participaram desse processo, já que vocês estão dentro desse núcleo de conhecimento, já que o professor não parar e o aluno também participa desse processo, o aluno também passou por esse momento de se reinventar, porque o bacharelado do direito, o curso de direito, tradicionalmente, ele é presencial, ele é presencial, né? Nós temos uma fatia, a gente tem um recorte que ele pode acontecer de forma remota, eu tenho a possibilidade, inclusive, quando eu estou atuando como avaliadora do MEC, mas ele é presencial, né? A gente tem um percentual, mas ele é presencial e agora com a possibilidade, né, dos novos protocolos em se tornar à distância. O professor Sameg, ele fez uma série de provocações, eu quero marcar um dia um café com prosa, eu e ele, Dani, permite isso, tá? Porque ali nós temos, eu comecei a fazer as anotações, mas depois eu me perdi só para não ferir o contraditório e a ampla defesa, professor Sameg, já fica o meu convite para a gente ter uma mesa. aqui, Rose, por uma situação, toda vez que encontrava o Sameg, que eu saía hoje, a gente se encontrava, eu não conseguia dormir com tanta provocação que ele fazia na cabeça. Uma pessoa assim, então assim, fique à vontade, vou passar o contato e aí vocês conversam. Nós vamos ter um café com prosa virtual, professor Sameg, nós teremos, porque eu venho, meus amigos, e aí numa vivência histórica, eu venho da área de tecnologia, sabe? E eu sou professora já há muitos anos, o direito, ele vem um pouco a minha segunda formação, eu sou da época do disco flexível, do DOS, do sistema operacional, quando vê o Windows, nossa, mas essa tela é colorida, aquele fósforo verde, fósforo branco, eu faço parte aí também dessa evolução histórica, quando lecionar nessa área de informática era para poucos e as meninas, às vezes, elas ficavam distantes. E foi na sala de aula, lecionando as ferramentas do Office que eu tive a oportunidade de lecionar para uma turma fechada de um Tribunal de Justiça de Minas Gerais e uma proximidade com uma magistrada que ela me despertou para uma segunda formação. Sabe aquele legado que às vezes você pergunta, olha, lá no início de carreira, fala assim, eu vou fazer um curso superior, o que eu quero ser quando crescer? a gente às vezes pensa e cobra inclusive isso dos nossos alunos. Olha, você está no caminho certo e é um ato de coragem quando um determinado aluno às vezes chega até na metade do curso e fala assim, olha, eu realmente não me identifiquei, ele vai para uma área. E eu era muito realizada na minha área de informática, não pensem diferente, mas quando eu conheci a área jurídica, falei assim, tá aí, é isso que eu quero fazer. Eu zerei o contador da minha vida profissional e de lá para cá as coisas não pararam de mestrado e de grandes estudos. Mas foi uma magistrada que foi minha aluna e hoje ela é desembargadora que eu tive esse despertar para a área jurídica. Então, quando a gente falava do BIP, sabe aquele celular, aquele grandão que para muitos era considerado um celular? A gente falou de tijolão, por tudo aquilo eu passei. E quando a gente ia para a sala de aula, era com um quadro negro mesmo, verde, com giz, né? Você tinha utilização da tecnologia e isso era muito diferente, à exceção dos laboratórios de informática. Então, quando eu vim para a área jurídica, eu tinha muita certeza do que eu queria. E quando eu concluí o meu mestrado, que eu fui para a sala de aula, aliar tecnologia com as minhas aulas expositivas, isso sempre me fez um bem enorme dessas provocações, né? Uma delas, o professor Samei, falou da inteligência artificial, do algoritmo, mas isso fica para uma segunda pauta, até para o meu café com prosa, que ele já aceitou o convite. Mas os professores, quando eles foram para a sala de aula com essa utilização da tecnologia, e ali eles utilizavam o data show, inseram, inseram pendrive, o arquivo está em nuvem, ou não está, eu envio por e-mail, aí chega, não deu certo, não deu. Nós passamos agora por essa fase do ensino à distância. E aí nós falamos muito da qualidade desse ensino jurídico. As preparações para a sala de aula, eu sempre tive a delicadeza com meus alunos, porque é um aprendizado constante, não dá para você ligar uma câmera como essa, ou pegar um pincel, sem antes revisitar o seu conteúdo programático, se teve uma atualização legislativa, como os tribunais estão decidindo, em relação aos enunciados, eu acho que fica muito o nosso cuidado, né, Ju, quando a gente vai ali e dá esse próximo passo, não sei se o professor também, Pierre, concorda, mas é um estudo constante, o que mudou é essa forma de percepção, e os desafios que os professores estão vivenciando agora, são outros, nesse nosso novo normal. Então, na nossa sala virtual, o meu aluno, já que antes eu tinha no formato presencial, praticamente 360 graus, eu conseguia visualizar o meu aluno que está lá no fundo, e às vezes ele está disperso mexendo o celular, daquele meu aluno que estava sentado na frente, hidrado ali, né, então eu conseguia ter esse domínio, e aí fizeram grandes campanhas, inclusive nesse momento de transição, olha, participe, interage com o seu professor, e ali você pode abrir a sua câmera para verificar se realmente essa percepção, ela está sendo relativizada ou se está sendo efetiva, porque o nosso legado, quando nós falamos de entrar em cena e realizar realmente daquilo que nós fazemos como professores, né, isso gera muita responsabilidade, meus amigos, muita responsabilidade, então, essa atualização é constante, e fica esse outro diagnóstico, esse outro cenário em relação ao aprendizado do meu aluno, será que eu esgotei o conteúdo programático, ele conseguiu aprender, ele ficou disperso ou não, então, é um dos desafios, e a gente tem uma série de ferramentas, que são ferramentas, inclusive, diagnóstico, você pode estimular ali o seu aluno, a ele ficar realmente envolvido em todo esse processo de ensino-aprendizagem, então, a qualidade do ensino jurídico é uma preocupação constante, antes, durante e pós-pandemia. Agora que nós estamos um pouquinho mais experientes, né, de tudo que nós já passamos, nessa fase de distanciamento social, o que nós visualizamos é que uma realidade que está muito próxima hoje do nosso cenário é a continuidade do ensino à distância, é gerar esse impulso oficial e talvez no formato de um ensino híbrido, de um formato um pouquinho mais comedido até realmente a gente ter uma solução aparente desse inimigo invisível que nós estamos lidando com ele, que é justamente o COVID, né, essa transmissão desse vírus que o resultado, ele pode ser no mínimo desastroso. Então algumas pesquisas inclusive comprovam em relação ao perfil, nosso perfil de pessoa natural, nosso perfil de consumidor, ele realmente sofreu um impacto muito grande, até na utilização da tecnologia. Eu não sei, você em relação à sua vida e à sua rotina, se você tinha facilidade, por exemplo, de comprar determinados produtos de forma remota, mas a forma, eu concordo com o professor Samega, a forma de pedir a comida, a forma de pedir determinados produtos, como isso ficou muito acessível e como que esse agente econômico também e essas empresas, e aí é quando a gente vem tendo uma pauta de direito empresarial que é muito rica e me interessa demais, mas como essas empresas também viraram essa chave de verificar, olha, esse novo perfil do consumidor. Então nós vamos sair pós pandemia, praticamente num perfil de alguém que passou por uma guerra e nessa reação nós teremos outros valores, outros valores em relação a essa quebra de paradigma em relação à utilização da tecnologia, esses professores que tinham realmente dificuldade ou não tiveram uma experiência porque a gente afasta da gente aquilo que a gente desconhece, às vezes por medo, por insegurança, mas o que a gente desconhece, agora eles conhecem, tiveram essa experiência. Então nós ganhamos em relação à velocidade na nossa área jurídica, eu venho da área de tecnologia, eu sou uma eterna apaixonada, nós ganhamos vários anos em relação a esse entendimento, aqueles que tinham resistência, agora realmente eles têm essa imersão. Eu tenho amigos doutrinadores, por exemplo, que até em relação ao celular era uma escolha dele não ter, não utilizar o celular, não ter realmente o vínculo nas redes sociais, comunicação às vezes só por e-mail, telefone fixo, e hoje quando eu vejo até o Instagram eu sou o primeiro ali a seguir, mas que legal, né? Então nós nos tornamos seres sociáveis em um outro formato. Eu ainda sinto muito falta porque eu sou uma mineira que eu gosto do abraço, eu gosto do abraço, da convivência, então sabe aquele momento que você encerra a sua aula, que você tem um contato com o seu aluno, que de repente você pode conduzir um processo, aquela interrupção em relação às aulas dos professores, então isso realmente se perdeu. Como que nós teremos as próximas cenas e os próximos capítulos, é só o tempo dirá, mas a qualidade e esse reinventar em relação à resiliência dos professores, isso se tornou frequente e é de se aplaudir assim como o caráter essencial, eu comparo em relação àqueles que atuam na área de saúde aos pesquisadores, os professores realmente fizeram muita diferença e se você ainda está na graduação, se você ainda está nessa fase do ensino jurídico, aproveita essas oportunidades, meus alunos, nós nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento como nós estamos tendo agora, observem professores que às vezes contornadores que não tinham agenda até em relação ao deslocamento, encontrei com a Dani nesse evento de Jericoacoara, mas ele foi assim, bloqueei minha agenda uns quatro dias para que isso tornasse possível, hoje eu consigo fazer um evento desse remoto em mais de um evento por dia, aproveita essa oportunidade, essa transformação digital, para você realmente sair renovado, outros que ofertam de forma graciosa, nunca nós tivemos tanto conteúdo de qualidade premium de forma graciosa, aproveitem, é esse o nosso legado, é esse, é a minha dedicação, eu coloquei aqui, olha, no finalzinho para não esquecer, esse momento de despertar, mas o momento de pensar coletivo, é essa causa, eu acho que é isso que a gente busca, e eu espero, Dani, de coração, em ter somado com essa mesa tão eletizada que eu estou participando, de ter somado nessa pluralidade de ideias, e eu te agradeço muito, minha querida, a oportunidade, muito obrigada. Professora Rosi, eu que agradeço, tem a participação de um aluno, o Fernando, inclusive ele colocou algumas considerações no chat, eu prometi a ele que eu iria encaminhar mensagem para você pelo WhatsApp, eu já encaminhei, depois você dá uma analisada, mas quando a senhora falou justamente sobre isso, sobre o deslocamento, a gente passava duas horas no trânsito, eu lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, o pessoal estava dizendo, você mora em Niterói, porque para eu chegar no centro era mais perto do que eu morar na Barra, porque quem morava na Barra para chegar no centro, eram duas horas, então a gente, o professor Pierre que mora em Brasília, ali, com certeza tem um trânsito surreal, não conheço Minas Rosas, meninas não falam tanto, mas com certeza é um retrato das grandes cidades hoje, e com certeza que a gente está batendo, a possibilidade de conhecimento, ela foi alargada nesse momento, então cabe a gente aproveitar, justamente com o tempo, a gente, eu digo a você, hoje eu trabalho, eu passei essa pandemia trabalhando muito mais, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mesmo não considerando o tempo de deslocamento, mas assim, o conhecimento, a gente pode afirmar que foi difundido como nunca antes, a gente viu isso, então cabe aos participantes aqui que estão aqui no chat ativo aproveitar esse nível de conhecimento, eu acho importante que a gente promove esse tipo de eventos para que a gente faça reflexões, a gente mostre a oportunidade, porque senão a gente vai ficar cada um recluso ali e a gente não promove isso, eu sei que assim, o Fabrício ficou super empolgado com o feedback que a gente teve do congresso, a gente vai postar os feedbacks, foram sensacionais, maravilhosos, e ele já está empolgado com a segunda edição, eu falei, calma que eu ainda estou me desfazendo dessa, hoje ainda não terminou, ainda tem o último dia, mas é justamente esses encontros que fazem a gente pensar e provocar, e é muito importante esse tipo de reflexão, eu agradeço de coração a participação de todos vocês, eu vou passar a palavra agora para uma pessoa, assim, eu estou entre amigos, cada um no seu momento me deu grandes lições de vida, foi como eu falei, você em um momento, já te falei de Samec, Samec provocava a minha cabeça que eu não conseguia dormir toda vez que eu encontrava com ele, mas assim, eu estou aqui para apresentar agora o professor Pierre, toda vez que eu ia lá em Brasília para a gente fechar a parceria de um projeto que a gente fez, ele me dava altas lições de vida, e assim, professor Pierre, eu acho que depois do que eu passei a gente ressignifica a vida em algum momento de sentido, então eu acredito que todas aquelas lições que o senhor me deu, com certeza, elas foram alargadas agora, elas foram maximizadas, porque a gente passa a ressignificar um sentido diferente da nossa existência, então eu quero agradecer de coração todas as lições que o senhor me passou naquele momento, nas raríssimas vezes que a gente se encontrou, o senhor tem o meu carinho, minha admiração, e gente, assim, vou fazer uma apresentação do professor Pierre, mas assim, eu sei que ele não tem o Instagram tão ativo, mas o mínimo que ele posta é uma pessoa sensacional, então vale a pena você seguir todas as pessoas aqui no painel, a gente está postando aqui já, fazendo ali, vocês sabem que vocês podem encontrar todos os professores marcados na hashtag no perfil oficial do congresso, e sem mais delongas, o professor Pierre, ele é doutor em filosofia, ele é mestre em direito, ele é bacharel em direito, ele é professor universitário, ele é diretor do Centro Universitário de Projeção e Sócio do Escritório Dramontinha de Vocací. Então, professor, muito obrigado e fique à vontade, tá? A Dani dificulta a nossa fala, né? Ela quebra toda a nossa organização, a nossa estruturação mental aqui. É uma satisfação, Dani, estar com você aqui nesse momento, com a Rose, com o Eduardo, com a Juliana, com todos os nossos ouvintes. É tão bom. Enfim, o momento é muito difícil, mas nós temos tantas coisas positivas em momentos como esses de dificuldade, e uma das mais positivas para mim é a possibilidade de estarmos aqui hoje, tão juntos e tão distantes, mas conversando, trocando ideias, e isso, como a professora Rose colocou, não é que se tornou possível nesse momento. Ela é possível já era há algum tempo, mas ela se tornou habitual, usual, comum, e isso, de certa forma, é um grande ganho que levaremos adiante. eu vi uma defesa aqui, apaixonada pelo curso de Direito, tanto do Eduardo, quanto da Rose, eu sou extremamente realizado fazendo o que faço, e eu sou professor, e eu sou advogado, são as minhas paixões, e o porquê disso, porque nós somos privilegiados aqui nessa mesa, pelo fato de transformarmos vidas, de oportunizarmos que projetos se realizem, quem de nós não cresceu, não avançou, não chegou aqui, pelo caminho da educação, pelo caminho democrático, legítimo, justo, de reconhecimento, de esforço, que só a educação nos dá. Numa sala de aula, não tem o mais rico e o mais pobre, numa sala de aula, o que se tem é conhecimento transbordando, de lado a lado, é uma troca generosa entre alunos, professores, entre colegas, e isso, de fato, é difícil de se encontrar. Até mesmo, Eduardo, na mesa do PUTEC, que você disse aqui prezar e que eu também prezo, essa democracia, ela não acontece nesse formato. Por vezes, a falta de condição de comprar aquele petisco ou aquela cerveja nos deixa acanhado naquele espaço. Na sala de aula, isso não existe. Na sala de aula, não há espaço para situações como essa. E o que está sendo colocado aqui, me parece, é o que pensarmos no futuro a respeito dessa sala de aula. Essa sala de aula continuará sendo um espaço físico, continuará sendo está convidado, está convidado. Essa sala de aula continuará sendo um espaço físico delimitado pelos nossos muros, pelas paredes, ou o espaço será o que o professor Eduardo aqui já adiantou, o ensino à distância? Sim, nós temos muitas perguntas aqui e as respostas obviamente virão pelas trocas que faremos nesse momento e após ele. Mas, pensem comigo, as primeiras diretrizes dos cursos de direito, elas estão aí em 1827, enfim, e de lá para cá, como essas coisas efetivamente avançaram? Nós percebemos uma mudança, eu quando estudei, quando fiz o curso de direito e que mudou a minha vida por completo, nós não falávamos em trabalho de conclusão de curso, nós não falávamos em estágio curricular obrigatório, quer dizer, isso de 94 para cá é que passamos a ter algumas transformações mais significativas dentro daquilo que nós conhecíamos como a estrutura curricular do curso de direito, uma estrutura curricular que data da década de 70 e que é o formato que existe até hoje e a instituição que efetivamente desafia esse formato tende a ter dificuldades mercadológicas, nós temos algumas resistências que efetivamente não se sustentam mais, elas precisam ser superadas, elas necessitam de superação. O Eduardo mencionou a discussão da Ordem dos Advogados do Brasil, eu também Eduardo integrei a Ordem há até dois anos e participei ativamente da construção das diretrizes curriculares agora de 2018 e coloco a vocês, nós ainda estamos discutindo se o curso de Direito pode ou não pode ser EAD, nós estamos discutindo se é possível colocar mais disciplinas na matriz curricular do curso de Direito, se é possível seis anos para o Direito, se é possível tem gente que defende que tem que ter seis anos mais dois para o curso de Direito, sabe, olhem para o Tratado de Bolonha, desde 99, nós temos uma situação que nos inspira mas que efetivamente não nos motiva a um posicionamento diferente, um aluno na União Europeia faz o curso de Direito em três anos, quatro anos, quatro no máximo e é assim que ele cursa, mas ele é formado para ser um especialista, para conhecer o Direito Previdenciário, o Direito Administrativo, o Direito Penal, o Direito Civil, não, não, nós essencialmente trabalhamos com pessoas, nós precisamos estudar pessoas, nós precisamos estudar comportamento, nós temos que aprender a como nos comunicarmos, nós temos que ter empatia, nós precisamos trocar ideias e aí sim, nós enquanto seres humanos somos capazes de sozinhos, trocando ideias, chegar mais longe. A universidade que nós aqui dessa mesa conhecemos era essencialmente diferente do que ela precisa e do que ela tem sido hoje, em parte. para que eu acessasse o conhecimento, não havia muitas alternativas, eu, Pierre, na sala de aula, queria efetivamente saber do que que se trata uma tal de prescrição, o que é prescrição, o que que eu poderia fazer naquele momento, se não abordar o meu professor, dizer, professor, o senhor pode me dizer do que que se trata de prescrição ou buscar acessar um livro numa biblioteca que era raro, mas que estava dentro daquele contexto da universidade. Então, para acessar o conhecimento, eu precisava acessar o meu professor ou a biblioteca da minha instituição de ensino. Era extremamente excludente esse formato. e nós não tínhamos algo de diferente. Então, a Rose coloca da sala de aula com o quadro verde lá, o quadro negro, enfim, era essa a realidade, porque tinha que se dar nota nesse quadro para que eu pudesse replicar isso. E aí, eu ouvia e eu falava para outro que outro falava para outro e assim a coisa ia acontecendo. Agora, hoje, senhores, nós vamos chegar numa sala de aula para fazer a seguinte pergunta, você sabe o que é prescrição? Poxa, como segurar, como estar com os nossos alunos por duas horas, três horas num ambiente, sendo que sabemos que a troca, a velocidade, a informação, ela está acessível a um clique. Então, quando se fala de metodologias ativas, de sala de aula invertida, enfim, desse o nome que se quiser dar, fundamentalmente, estamos a tratar de uma necessidade, de uma necessidade urgente de trabalharmos de forma diferente, de pensarmos de forma diferente, mas diferente do que se nós vivemos sempre trocando ideias, dialogando, conversando, ou seja, nós precisamos, única e exclusivamente, fazer a mediação adequada dentro de um ambiente que se chama sala de aula. Da mesma forma que nós fazemos essa mediação, e o Eduardo deve fazer muito bem, na mesa do boteco. São espaços diferentes, são ocasiões diferentes que exigem comportamentos diferentes, mas a finalidade ela é a mesma, é que saiamos mais ricos do que entremos, ricos de informação, de conhecimento, e isso efetivamente não pode acontecer com o monopólio de uma única pessoa. Não é assim que as coisas acontecem. Nesse espaço aqui, nós sabemos muito, todos nós sabemos muito, mas sabemos coisas diferentes, e essa troca, essa experiência que temos uns com os outros, que nos faz cada dia maiores. Então, é tão bom a gente ficar falando que se a Dani não nos interrompe, a gente vai a noite inteira aqui, mas enfim. Então, o que eu quero colocar com isso para a gente poder, de fato, fazer as nossas reflexões? O futuro do ensino jurídico, ele fundamentalmente passa, ele está posto, o futuro é hoje, eu não vejo nada muito diferente no ensino jurídico, do que já pensamos e realizamos hoje. O que nós precisamos, fundamentalmente, é assumir com uma velocidade maior, tudo aquilo que a gente acredita, e que efetivamente não tem sido feito. Volto a falar, eu preciso de um currículo extremamente engessado, cheio, robusto, para que as pessoas tenham contato com diversas áreas do direito e efetivamente talvez se preparem para um concurso público? Será que é isso que eu preciso dentro da instituição de ensino de um curso de direito? Será que essas pessoas não têm autonomia suficiente para se desenvolverem em conjunto conosco no dia a dia e as reflexões tenham que passar por assuntos outros? Quem de nós anda falando sobre antropologia, sociologia, quem de nós não valoriza efetivamente as disciplinas propedeuticas? O meu doutorado foi em filosofia, eu busquei sair um pouco do direito para, enfim, pensar melhor a respeito de tudo. E foi fantástico, me oportunizou experiências fenomenais. então esta pegada burocrática do direito é que precisa de uma vez por todas ser cendida. Não há aquela e me desculpem aqui, aqueles que zelam pela tradição, tradição é importante, mas ela não é determinante. então nós precisamos trazer a humanização para dentro da ciência jurídica, porque é dali que ela parte, é do ser humano, e do ser humano para o ser humano. Então, nos apegarmos a um texto de lei cá, um texto de lei lá, pelo amor de Deus, os nossos meninos hoje com três anos já passam o dedo ali pelos seus iPads e encontram textos para cá, textos para lá e se desenvolvem maravilhosamente bem com isso. Será que nós precisamos ainda ficar fazendo esse tipo de trabalho de, eu costumo dizer, por vezes os alunos dizem, professor, em que artigo está isso? Eu falo, não sei, eu não sei em que artigo isso está, eu posso procurar contigo se você efetivamente quiser sabê-lo, mas a minha capacidade de armazenamento ela é reduzida, e se ela é reduzida eu a utilizo para armazenar aquilo que de fato para mim é significativo e é importante que são as experiências que vivo, são os momentos com a minha família, com os meus amigos, com vocês aqui, é isso que efetivamente tem relevância, o resto é um aprendizado que a gente constrói ao longo da nossa trajetória juntos, uns com os outros, cada um ao seu tempo e ao seu modo, ninguém sendo melhor ou sabendo mais do que ninguém. Então, para a gente encaminhar aqui um desfecho, eu queria falar sobre tanta coisa Dani, mas a gente precisa respeitar porque a Juliana está ali também pronta para falar, mas será que é a hora de ficarmos discutindo ainda se o direito precisa de seis anos, sete anos, se eu preciso eleitoral, previdenciário, se eu preciso direito agrário, será que é isso? Será que é isso que esse nosso público precisa? Será que essa é a formação que o nosso aluno precisa hoje? E eu não estou aqui dizendo que não se precise estudar essas áreas. É necessário em algum momento da sua vida, quando assim você entender que, de fato, aquilo para você faz sentido. Agora, num momento inicial, num momento formativo, nós poderíamos dedicar muito mais do que dedicamos hoje, se as nossas diretrizes não nos engessassem da forma como nos engessam, e as instituições de ensino não têm muita alternativa, porque nós temos que seguir essas diretrizes, nós somos medidos, avaliados por elas, e nós precisamos entregar, de fato, o que nessas diretrizes tem. É um apontamento, mas será que nós precisamos de diretrizes tão rígidas, fechadas e, de certa forma, com conteúdo tão amplo como as que temos hoje? Será que a discussão primordial reside em termos um curso presencial ou em EAD? Será que está aí o valor daquilo que realizamos? Será que o direito em EAD não tem a condição de efetivamente alcançar os resultados que o direito presencial tem? Será que existem pessoas que se adaptam melhor a esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui do que a presencial? Eu sou alimentado por pessoas, eu vivo de me relacionar com pessoas, isso para mim é fundamental. Então, hoje, eu estava comentando aqui com a Rose no início na nossa conversa, antes de começarmos a palestra, estar numa sala de aula virtual, eu estou falando agora com centenas, milhares de pessoas e eu não os vejo aqui. eu não sei efetivamente qual é a reação, o sentimento, o olhar de vocês, eu não consigo penetrar no teu olho e contigo fixar e tirar as nossas dúvidas e trocar ideias, isso sim é complexo, mas a gente supera, a gente está aprendendo, a gente está avançando, nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, meus caros, para finalizar, eu lá no meu ensino fundamental, dito fundamental hoje, eu aprendi com a professora que nós, seres humanos, somos seres que nos diferenciamos dos demais porque nós somos racionais. O ser humano é um ser racional e por isso ele é diferente. Eu digo a vocês, senhores, se nós continuarmos pensando que somos racionais e a racionalidade nos salvará, estaremos fadados ao fracasso. Nós precisamos ser seres razoáveis. A razoabilidade fundamentalmente é o caminho, é o norte que levará todo e qualquer pensamento à sua completa existência e permanência. se nos entendermos apenas enquanto seres racionais, a racionalidade já deu provas de que muito longe não nos leva. Então, que tenhamos um futuro do ensino jurídico razoável, com razoabilidade, pensado com razoabilidade, não apenas pensado, nós pensamos muito por vezes e realizamos pouco, que possamos pensar e realizar então, da melhor forma possível, com razoabilidade, pensando nas pessoas, uns nos outros, porque é isso que efetivamente importa, nada para além disso. E a educação democrática que é, oportuniza a todos nós essa experiência de sermos cada vez melhores, como de fato hoje eu saio desse espaço melhor do que eu entrei por ouvir a Rose, por ouvir já o Sadek e a Juliana, que eu estou ansioso, enfim, e depois eu quero participar daquele café também e eu vou lá para o boteco com o Sadek e a Dani vai voltar em Brasília e a gente vai se encontrar e é assim que caminha a humanidade. Pessoal, muito obrigado, desculpa pela correria, pela forma ansiosa por vezes de fazer as colocações, mas é que quem vive na sala de aula gosta de falar e gosta de falar muito, então, ter tempo limitado como aqui para nós é uma tragédia. Desculpa, Dani, qualquer coisa, obrigado a todos vocês, foi uma experiência fantástica compartilhar desses momentos. Não, professor, eu agradeço aqui o pessoal aqui, excelentes elogios para o painel como um todo, as pessoas estão fazendo super elogios e o mais engraçado é que tem uma aluna da Uniprojeção, ela faz direito na Uniprojeção e ela não lhe conhecia, então ela teve a oportunidade de lhe conhecer através aqui do seu participante, então ela disse que ficou imensamente feliz de estar aqui, podendo me ouvir e lhe escutar porque a pandemia tirou isso dela e a gente sabe que o senhor dá maior atenção a todo mundo, a gente sabe disso, então muito obrigada de coração, o pessoal está aqui elogiando as reflexões que o senhor colocou, sabe as palavras, aqui são os comentários que estão aqui no chat e a gente, o senhor fez muito bem, é justamente isso, a intenção é essa, é justamente a gente polemizar, trazer novas colocações, fazer ponderações importantes, reflexões que façam com que a gente transforme e entenda a melhor solução. Eu já estou vendo aqui os palestrantes do próximo painel já chegando na sala, isso quer dizer que a gente já avançou um pouquinho o horário, eu não vou me alongar demais, mas eu mando as informações do chat do Dr. Pierre para o senhor dar uma linda enquanto o Juliana estiver falando. Ju é uma amiga querida e é uma amiga mesmo de longa data, eu agradeço, Ju, de você ter conseguido participar da agenda de professores de todos aqui e eu agradeço de coração você ter aceitado o convite. A Juliana vai falar sobre os desafios do ensino universitário, ela é advogada, professora universitária nas disciplinas de Direito e Trabalho, Processo e Trabalho, Prática Simulada Trabalhista na UNESA, ela é Universidade de Estado de Sá, ela é Mestre de Direito Público e Envolução Social pela UNESA, graduada pela UERJ, graduada pela UFRJ, professora de cursos preparatórios para o exame da UAB, com cursos públicos e pós-graduação nas áreas trabalhistas. Ju, muito obrigada, tá? Deixo a palavra com você. Deixo a palavra com você. Então vamos lá. Estão me ouvindo bem, Dani? Tudo certo, hein? Em primeiro lugar, eu quero agradecer Dani e Fabrício pelo convite e parabenizar pelo evento, porque está um sucesso e quero também aqui deixar registrada a honra de fazer parte dessa mesa. Eu vou falar na ordem da fala, porque todos foram brilhantes até então, eu sou a última aqui a trazer as minhas singelas contribuições sobre a temática, então quero parabenizar o Eduardo, a Rose, querida, o Pierre e dizer que para mim é uma grande honra estar aqui fazendo parte desse painel com vocês. E fico até feliz, porque quando a gente aceita um convite para participar de um painel, por mais que a gente tenha aqui uma temática, a gente não combina com a fala. E eu achei muito interessante, porque os assuntos, eles vão se conectando. Então, agora há pouco, o Pierre dizia que queria falar mais e que falava eu estou com o meu tempo contado, eu não vou conseguir falar. E eu digo, tudo bem, eu entro em cena e complemento. e corroboro tudo que foi dito até então pelos meus colegas que me antecederam. E aí eu digo a vocês que quando eu escolhi o meu tema e falei assim, dentro das minhas atuações enquanto advogada, consultora jurídica, professora de cursinho, professora universitária, eu sou professora universitária há 17 anos. E aí por isso que eu pensei em falar dos desafios do ensino universitário e vejo que o Pierre trouxe muita coisa que eu também volto agora e trago na minha fala. E aí você me pergunta assim, ao longo desses 17 anos alguma coisa mudou? Aí a minha resposta seria eu acho que tudo, né? Eu não sou mais a mesma pessoa, você não é mais a mesma pessoa de 17 anos atrás, o mundo mudou, a sociedade está diferente. E aí o que eu percebo? eu trago aqui a fala que o Pierre agora há pouco comentava e como é que ficam as grades curriculares das universidades, né? Como é que fica ali aqueles planos de aula que são engessados com exigências que são feitas de ter que ter o conteúdo tal, ter que ministrar toda essa gama de conteúdo com uma base que as próprias instituições são obrigadas a cumprir. E aí eu trago essa reflexão. E algumas pessoas dizem, ah, mas o que mudou tudo isso? A mudança veio com a pandemia. Eu trago reflexão e digo o seguinte, eu acho que a pandemia, ela evidenciou um processo que já vinha acontecendo há algum tempo. Então, o que a gente tem? Eu trago aqui uma fala que eu achei muito interessante, estava assistindo uma entrevista com o Leandro Karnal e ele disse que três fatores, eles historicamente aceleram processos de mudança, que são guerras, revoluções e epidemias. E a gente está passando por uma pandemia. Então, o mundo inteiro está passando por uma transformação enorme e, obviamente, isso acaba afetando todas as relações. E por que não o ensino? E por que não a educação? E por que não o que a gente está vivenciando? Então, eu acho que a fala, quando hoje a gente se propõe a falar do ensino jurídico e os desafios do ensino jurídico, eu acho que a gente não pode ter uma fala dissociada do contexto social que a gente está vivenciando. Então, assim, se o direito se afasta automaticamente do contexto social que a gente vivencia, ele não responde aos anseios da sociedade e ele se torna desconexo. Então, o que eu pensei em trazer aqui para a nossa reflexão nesse momento? Então, o que a gente pode trazer aqui dentro de um contributo? Eu acho que se a gente, professores, aí vou olhar para a minha experiência de 17 anos de sala de aula no ensino universitário. Se a gente está ali apto a formar profissionais, a gente tem que formar e capacitar esses profissionais para que eles realmente consigam se inserir no mercado de trabalho. Então, a formação que tem que ter dentro da universidade tem que ter aquele mote principal e a efetividade de tornar o profissional capaz para atuar no mercado. E aí, eu sou professora de direito do trabalho, então, direito do trabalho, processo do trabalho, e o que eu posso dizer? Eu acho que o direito, por ser uma ciência social, ele está muito intimamente ligado com tudo isso que acontece com todas essas transformações sociais. E hoje, eu não sei se vocês estão acostumados com essas expressões como quarta revolução industrial, indústria 4.0, aí você fala, Ju, mas aqui a palestra não é de direito do trabalho, a gente está falando aqui de ensino jurídico. Eu falei, eu sei, mas sabe o que acontece? Quando a gente está em plena quarta revolução industrial, só uma palhinha rápida para vocês, a primeira revolução industrial é aquela lá da Inglaterra, que a sociedade já mudou e as relações de trabalho também, quando a gente teve o quê? A máquina a vapor, o tear, e aí isso já mudou. Todas as transformações que nós tivemos ali nas relações de trabalho. A segunda revolução industrial está ligada à eletricidade, todos os avanços que a gente teve socialmente e também as mudanças nas relações. A terceira revolução industrial veio com a tecnologia, com a internet, com todas essas grandes mudanças que vivenciamos. E a atual é a era cibernética, é a era que a gente tem ali das grandes modificações que a gente fala, é a era cibernética, é robótica. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, quando dentro da universidade, a gente se propõe a trazer uma capacitação para alguém se formando e saindo da universidade e apto a exercer a profissão, a gente tem que pensar em como vai ser essa capacitação desse profissional para o mercado de trabalho. Então, aí vem, diante de tudo que foi conversado até agora, eu trago para vocês, eu não sei se vocês acompanham isso, às vezes a gente vê notícias na televisão, na internet, a própria OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho, e o próprio Fórum Econômico Mundial, que acontece todo ano na Suíça, em Davos, vem se preocupando muito com o que eles chamam de O Profissional do Futuro. E por que não a gente olhar para o advogado também inserido dentro desse contexto? Relatórios mostram que muitas profissões que hoje existem vão desaparecer, outras novas vão surgir, e as profissões existentes vão ter que se readaptar, se reinventar, para continuar existindo dentro da sociedade que nós temos hoje. Então, aqui, eu destaco para vocês por que a gente fala sobre isso. ou que a gente está passando por um momento em que a gente fala em automação, a gente fala em uma série de coisas como a gente falou em inteligência artificial, é automação, até anotei ali uma coisa que estava o e-commerce, teletrabalho, são palavras que quando você vai olhando, você pensa assim, a gente não tinha isso antigamente, a gente passou a ter uma série de coisas e aonde eu quero chegar. E por que o ensino tem que estar conectado com todas essas transformações sociais? Porque senão a gente está formando profissionais que não estão ali aptos, não estariam aptos a poder desempenhar todas essas exigências, vamos dizer, esses grandes desafios de muita coisa que vem surgindo. Hoje, a gente tem inteligência artificial nos tribunais, vou dar um exemplo para vocês. O Tribunal Superior do Trabalho, ele começou com um projeto piloto e hoje ele vem se estendendo, chamado Bem-te-vi. Ele faz ali uma, como eles chamam, eles fazem uma gestão processual, até mesmo análise de pressupostos e recursos já consegue ser feito por inteligência artificial, imagina, só para a gente ter ali uma ideia. Nós temos uma série de outras coisas que a gente pode imaginar, que esse campo tecnológico, todas essas mudanças, elas também chegam ao mundo do direito. Quando que a gente podia imaginar que a gente ia ter um processo judicial pela via eletrônica? Então, hoje aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de mexer em computador, eu não gosto disso, eu falo assim, às vezes eu estou dentro da sala de aula, eu tenho que usar uma metodologia, aí a pessoa fala, mas eu não consigo fazer a postagem pelo computador, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Eu falei assim, olha, mas é muito difícil no mundo de hoje, porque hoje até para você conseguir advogar, você precisa saber minimamente, digitalizar um documento, fazer a postagem daquele documento, então o que você vai ter? Aqui, na hora que a gente conversa sobre isso, o que eu preciso trazer? Eu queria, nesse momento, alertar. Eu trago a fala do Pierre, quando ele falou e eu me identifiquei muito diante da fala que foi trazida. Eu acho que hoje nós temos que dar valor para que tudo isso aconteça, é muito importante a gente conhecer o direito como um todo, falar do direito do trabalho, estudar o direito civil, estudar o direito penal, mas o mais importante disso tudo é você dar ferramental para aquele aluno que está ali sair, de fato, da faculdade de direito, apto a ter todo o ferramental, todas as capacidades e habilidades que ele precisa e que hoje o mercado de trabalho ele exige. Ele exige um profissional cada vez mais com uma visão crítica, com a formação de um pensamento crítico, contextualizado. Então, eu aqui anotei e vou rapidamente, sei que minha fala já estou caminhando para o final, mas eu queria aproveitar o momento e trazer para vocês, não sei se todos acompanham esses relatórios do Fórum Econômico Mundial e aí eu vou trazer aqui para a reflexão e eu acho que vai fechar bem tudo que a gente conversou aqui nesse nosso painel de hoje. Num relatório que saiu do Fórum Econômico Mundial foram destacadas 10 habilidades e competências do profissional do futuro. Eu digo, o profissional do futuro é o profissional de agora e o mundo que a gente está vivendo. Vamos acompanhar e vamos ver aqui o que o profissional do futuro precisa ter rapidamente. Saber resolver problemas complexos 2 ter pensamento crítico 3 ter criatividade 4 saber fazer gestão de pessoas 5 coordenação com os outros isso está ligado às relações interpessoais 6 inteligência emocional 7 julgamento e tomada de decisões 8 negociação 9 flexibilização cognitiva 10 orientação para servir que está ligada a saber ali trabalhar em equipe e aí eu digo a vocês aqui quando você olha para essas habilidades habilidade saber negociar isso é muito importante habilidade como que você vai ter o pensamento crítico e aí é que eu digo na hora que a gente aí é que eu digo que a minha fala é alinhada exatamente com o que o PR trouxe quando a gente vai para aquelas disciplinas propedeuticas que vão trazer a base da sociologia da filosofia da antropologia até da psicologia eu digo a vocês aí você consegue trazer aquele aluno para o pensamento crítico aí ele vai estar apto a construir junto com o próprio professor dentro dessas ferramentas que nós temos de sala de aula invertida é carru a gente tem lá mentimeter a gente tem uma série de tecnologias que a gente pode trazer para a sala de aula e fazer construir ali o conhecimento é o pensamento crítico o que não pode é a gente deixar a gente continuar com o tipo de ensino meramente decorando artigos sem saber fazer a interpretação pura e simplesmente reproduzindo conhecimentos sem instigar e incentivar para que os alunos participem no caso ativamente dessas metodologias chamadas em metodologias ativas com a construção em conjunto com aluno e professor dentro da sala de aula para estimular o pensamento crítico e aí sim conseguir fazer uma adequação necessária o direito gente ele não está conseguindo atender com a velocidade que a gente precisa a todos os anseios você vê aí o trabalho em plataformas digitais olha a briga que a gente está tendo no mundo quando se fala por exemplo do Uber e aí será que tem vínculo de emprego não tem vínculo de emprego então você vê esse tipo de trabalho não estava previsto na CLT de 1943 e não adianta você procurar esse tipo de informação quando você abre livros clássicos do direito do trabalho se você for procurar lá no Instituições de Direito do Trabalho de Délio Maranhão Arnaldo Susequim de Segadas Viana ele não vai falar de trabalho em plataformas e como é que a gente consegue isso? fazendo esta construção em conjunto alimentando todo esse ferramental que o aluno precisa mas com essa visão sociológica filosófica essa visão de mundo contextualizada numa sociedade globalizada numa sociedade capitalista numa sociedade que você vê que é ligada em rede que é mercantilizada e que as relações de trabalho acabam mudando a todo momento e automaticamente o direito do trabalho trazendo suas respostas aí você diz mas sua palestra é de direito do trabalho? Não a minha palestra é do que está acontecendo e pensando nesse profissional do futuro que nós professores universitários precisamos trazer todo o ferramental necessário para que quem já está no mercado de trabalho possa se atualizar e aqueles que estão ainda dentro das universidades tem um todo ferramental para ser um profissional de fato como você precisa ser para alcançar seus objetivos e automaticamente a gente conseguir a efetividade do direito então assim desculpa correr um pouquinho a gente professor fala muito passa do horário sempre mas foi um prazer enorme e eu agradeço a atenção de vocês e a participação aqui espero ter trazido também algumas reflexões importantes obrigada Dani hoje a intimidade me permite lhe chamar de Ju mas Juliana os alunos estão ali comentando realmente concordando com você dizendo que essas colocações que você fez realmente são importantes porque é justamente isso que a gente vem batendo desde o início a gente passa com mudanças muito velozes e a gente não consegue acompanhar isso fica a fala eu não vou me alongar muito e encerrar o painel porque eu já tenho os palestrantes do próximo painel aqui alguns já entraram já saíram eu vou fazer uma paradinha técnica para quem está aí acompanhando eu vou botar só o painel seguinte para chamar os palestrantes pedir para eles abrirem e fazer a apresentação mas eu quero de coração Eduardo Samek já tinha aula em seguida Rose já tem uma transmissão agora 20 horas é a portabilidade a gente pode estar em vários lugares a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo então eu quero agradecer de coração vocês por terem aceitado o nosso convite o feedback aqui está sensacional eles interagiram bastante eu agradeço de coração antes que eu esqueça o aluno Fernando perguntou qual o nome do canal que você falou logo no início do canal você estava falando sobre alguma coisa de algum canal ele perguntou não sei se for o caso Fernando você pode mandar um direct para a professora Juliana que ela vai ter o maior prazer do mundo de te responder e te indicar o canal tá? mas eu quero agradecer de coração e declaro encerrado o painel do canal